Música 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 Se tata pensa a gomba clara, nega Tingo queda clã Tanto coma passa, nega-me em boqueta mais atrás Trai-me meta, me ta cor e nega Tingo busta casa Mama, que tu vai da papia com mim pra mim Me supo, escolha-me da bataba E nega-me aqui da casa Tanto coma passa, nega-me a mira O picos, tata abandoname Tingo bai a me ta push Trai-me sonho, me ta cor e nega Pa' me queda clã Tengo estúdio, me que tentando uma puta o picas Tanto coma passa, e vida vira O pico complica Ribacero, me alanta, mira nega tanto costa Mama, que tu vai da papia com mim Me supo, ocho, seis, ocho Nota, nega, nega, que bossa Trai-me meta, me ta cor e nega Pa' me llega ya Ruta porta largo, nega, pero tengo que da clã Tingo queda clã